Fala galera, fala galera, olha só pessoal, essa planta aqui, o fruto dela é semelhante, assim, o pessoal sempre compara com rambutã, que é essa aqui ó, parece rambutã, isso aqui tá verde, a semente dela solta uma tinta aí ó, essa tinta misturada com farinha, farinha de trigo, misturada com farinha, faz o famoso colorau, que tinge a comida, quando tá seco assim ó, tá sequinho já ó, essa semente aí, usa-se muito isso aqui em tempero, é uma especiaria pessoal, é o urucum, famoso urucum, esse aqui, é depois que tá já industrializado, é o colorau, chamamos de colorau aqui, olha lá, alguns ali, famoso colorau, e aqui do lado, o cuchar, hibisco, ou vinagreira, tem aqui do lado, um monte aqui do lado, mas o foco hoje não é esse aqui, esse aqui eu já fiz um vídeo já, o foco hoje é esse aqui, olha aí, olha aí, olha aí, o colorau, beleza? Valeu! Obrigado.